Você acha que não tem dinheiro suficiente para comprar um imóvel? 1.200. 2.000. 3.400. 8.000. Você está errado. Eu posso conseguir o que eu quiser por um preço tão baixo que quando você for vender, vamos ficar ricos. Você entendeu? Todas as pessoas têm algo em comum. A ganância. Vamos nos tornar a maior agência de imóveis da Alemanha. Desde quando ela faz discurso? Você disse que não queria e eu estou bêbado demais. Vamos comprar. Eu gostaria de cantar uma canção com vocês. Ele sempre foi assim. Só mais uma pergunta. Sim, pode falar. Isso aqui não é um golpe, é?